Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao canal do Turamás e continuando com a nossa série do curso de Photoshop onde nesse eu vou mostrar uma maneira bem interessante e automatizada de como você pode utilizar o Photoshop pra fazer efeito de uma maneira automatizada. Cara, muito interessante. Imagina o seguinte, vou pegar aqui três imagens, por exemplo, pegar essa imagem aqui, vou pegar essa imagem aqui, vou pegar essa imagem aqui, peguei três imagens e eu quero que o Photoshop automaticamente aplique um determinado efeito pré-definido, um conjunto de efeitos, não é apenas um, nessas três imagens e salve essa pasta. Repara que a pasta tá vazia, certo? A pasta Drop tá vazia, clicar aqui, pum, tá vazia. Então vou pegar essas três imagens aqui, pum, e vou simplesmente arrastar pra dentro desse ícone, que é o tal do Droplet, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como é que faz. Isso aqui é apenas pra você ter uma noção do que que acontece. Vou achar as três imagens pra cá, ele vai automaticamente abrir o Photoshop, abre a primeira, aplica o comando, fecha. Abre a segunda, aplica o comando, fecha e assim vai. Então terminou o processo, de uma maneira bem rápida, bem automatizada. Agora, dentro da pasta Drop, a gente tem aqui as três imagens que eu arrastei pra cá, né, por ícone Droplet, e ao mesmo tempo tem um arquivinho de erro que eu pedi pra ele criar, caso tenha algum erro ali pra eu poder entender. Nesse caso não teve erro nenhum, então tá vazio. Beleza, como que a gente faz pra fazer isso, o que é bem bacana? Eu vou mostrar isso nesse vídeo. Eu quero antes fazer um comentário, caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você, já sabe, a sua curtida é muito importante e muito bem-vinda, porque a critéria de qualidade pro Google é a maneira de você dizer, pô, o vídeo tá ajudando sim, é com a sua curtida. Então muito obrigado com a sua retribuição. E tem outro detalhe, a gente prioriza gravar aqueles assuntos que a galera curte mais, logicamente. Então se você quer ver mais a vida sobre esse assunto, Photoshop, design gráfico e etc., a maneira de você dizer sim é com a sua curtida. Então muito obrigado, se você puder, retribui, clique. Show de bola. Então vamos lá, vamos pro Photoshop pra gente entender como é que funciona esse negócio. Basicamente, vamos abrir aqui uma imagem só pra gente ter como referência. Preste atenção nessa imagem, tá, nessa pop-up que abriu aqui, perfil de cor, tá vendo, perfil ausente e tal. Isso é comum acontecer no Photoshop e você não precisa se preocupar muito com isso. Vou gravar um vídeo sobre esse assunto depois, mas enfim, você provavelmente não vai se preocupar com isso. Então você pode apertar cancelar, ok, tanto faz, deixa aqui. Bom, só pra você entender que eu vou mencionar essa janelinha logo na sequência desse próprio vídeo. Beleza, então tem aqui uma imagem, menina bonitona aqui aberta. Show. O que eu vou fazer agora pra gente poder configurar o Droplet? A primeira questão que você precisa saber é trabalhar com as ações, tá? Eu não vou entrar no mérito de explicar detalhadamente como é que funcionam as ações nesse vídeo, porque eu já gravei um vídeo explicando com bastante propriedade como é que funcionam as ações. Não tem nenhum grande mistério, mas é importante que você entenda. Então procura no descritivo do vídeo pra você acessar o link pra entender como funcionam as ações. De qualquer forma, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo, mas não vou detalhar as coisas, tá? Vale muito a pena você ir lá assistir o vídeo. Procura no descritivo do vídeo, vídeo sobre ações. Beleza. Então você ente sabendo que o Droplet, ele é um conjunto de duas coisas. Primeiro o comando Droplet, que é nada mais nada menos que a criação daquele ícone no desktop ou em qualquer outro lugar, você pode arrastar pra outros lugares, que ele vai automaticamente executar uma ação pré-específica. Que a ação que eu defini? Essa foi a ação que eu criei. Cor. Eu criei essa ação pra mudar a cor da imagem e tal, aplicar uma série de alguns parâmetros aqui basicamente e gerar o resultado que eu quero. Então como é que a gente faz pra criar o Droplet? Primeiro vamos lá ao Droplet. Eu vou chegar a simplesmente clicar em arquivo, automatizar e tem o botão criar Droplet. Abriu essa janela, vou deixar aqui pra cá, show de bola. Câmbio que a gente vai fazer agora. Primeira questão é salvar Droplet em... Isso aqui você vai especificar qual é o arquivo que você vai salvar. No caso, o Drop4 é o arquivo que está pré-definido pra salvar no desktop, certo? Deixa eu ver se tem algum arquivo aqui, Droplet... Não, não tem nenhum arquivo com esse nome aqui. Não tem problema, volta pra cá você, Photoshop, volta pra cá. Beleza, então. Pode deixar esse nome mesmo e se tiver com o arquivo com o mesmo nome, ele vai substituir naturalmente. Executar. Executar a ações padrão, ou seja, ele tá perguntando onde está a ação que você quer executar. Ele está na pasta ações padrão, que é essa aqui. E eu tô dizendo que eu quero executar a ação cor, que foi a que eu criei. Você pode pedir pra ele especificar, executar alguma ação que o Photoshop tenha, ou qualquer outra. Só pra você entender que é aqui que você especifica qual é o conjunto de ações que você quer que o programa execute. Beleza. Aí tem alguns comandos aqui interessantes que você precisa saber também. Os dois mais importantes, na minha opinião, é omitir caixa de diálogo e omitir aviso de perfil de cor. Aquela mensagem que eu acabei de falar pra você no início do vídeo, lá quando eu abro a imagem, é perfil de cor. Então é natural que o seu Photoshop, muito provavelmente, ele abre isso toda hora, ou quase toda hora. Eu vou gravar um vídeo depois sobre esse assunto. Mas de qualquer forma, se você não deixar ativar, se omitir, quando você pedir pra ele automatizar a coisa, quando ele abrir a imagem que você quiser, e se por um motivo qualquer a imagem for exibir, que ele é a caixa de diálogo, ele vai travar tudo e vai pedir pra você especificar se você quer cancelar, se quer mudar o perfil, se não quer. Ou seja, não vai ser automatizada a parada. Então, se você quer que ele subscreva aquele comando, você vai botar omitir. Basicamente é o que você vai fazer na maioria das vezes, tá? Basicamente é isso aqui, beleza. Aí, você vai colocar, salvar registro de arquivo, erros, né? Aí, você pode parar para erros, ou você pode pedir pra salvar o registro. Eu pedi pra salvar, na mesma pasta, vendo? Desktop Drop. Beleza? Show de bola. Aí aqui tem o comando de destino. No comando de destino, o droplet que eu criei está com nenhum. Mas você tem três opções, cara. Isso aqui, se você não prestar atenção nisso, você vai olhar para esse vídeo e falar Pô, que vídeo bacana. Aí, quando você tentar fazer o seu, você vai ficar batendo cabeça, porque tem pequenas dicas aqui que fazem a diferença nessa questão que você está abrindo um arquivo. Às vezes, você não quer que ele salve e mude os efeitos em cima do mesmo arquivo. Você quer criar uma cópia daquele arquivo em outra pasta, por exemplo. Se você não fizer um controle correto, ele pode simplesmente abrir o mesmo arquivo e salvar e substituir o arquivo original, que pode ser o que você não queira. Eu não queria isso. Eu queria que ele, basicamente, crescesse uma cópia em uma pasta específica. Por isso que você tem que entender algumas variáveis. A primeira questão é a seguinte. Eu não estou usando nenhum ação aqui. Aonde está a ação que define o salvamento do arquivo? Aonde ele vai salvar e qual é a extensão que ele vai salvar? Basicamente, as duas coisas mais importantes. Aonde ele vai salvar e qual é a extensão? Eu estou definindo isso na própria ação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Dentro da própria ação tem o comando de salvar. Salvar como JPG no local pasta drop. Então, na própria ação que eu criei, já está definido o destino que eu quero salvar e o formato. Então, deixa eu voltar aqui e automatizar. Cadê? Droplet. Por isso que eu não estou colocando nenhum. Eu acho que essa ferramenta precisa ser aprimorada. Porque se você tentar aqui salvar e fechar, por exemplo. Deixa eu mostrar de uma maneira bem resumida o que acontece. Se você tem duas questões, né? A primeira é a pasta. Ele vai salvar lá, mas ele vai querer salvar com o mesmo formato. Tipo assim, não necessariamente com o mesmo formato, né? O que acontece é o seguinte. Nas ações que eu estou usando aqui, ele cria uma camada e tal. Ou seja, a imagem que às vezes é um JPG, quando você cria camada e tudo, o Photoshop já não vai querer salvar mais aquela imagem como JPG. Porque você criou camadas e tudo que são, digamos que, parâmetros de recursos que o JPG não comporta. Então, se você pega um JPG e tenta editar ele, edita. Quando você tenta salvar aquele JPG depois que você criou camadas, o Photoshop já quer salvar um arquivo PSD. Então, se você simplesmente especificar a pasta, ele vai jogar na pasta que você escolher aqui. Ah, vou escolher aqui a pasta drop, como eu já falei. Beleza. E apertar o Q, ele vai gerar a ação que eu quero. E ele vai gerar uma cópia do arquivo na pasta especificada. Ok. Mas ele não vai especificar qual é o formato, a extensão. Ele até tem um comando de extensão aqui, cara, mas eu não consegui fazer. Experimentei. Não sei como é que faz. Nem sei se faz. Pesquisei pela internet. Não ficou claro isso. Eles falam que tem que criar um script. Enfim, não cheguei a esse nível de experimentação da ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Se você especificar só apenas a pasta aqui, ele vai aplicar as ações que estão dentro da ação aqui que você utilizou. E depois ele vai simplesmente pedir para salvar o documento na pasta especificada, que é a pasta drop. Mas você não vai conseguir especificar qual é o formato que você quer. Então ele vai abrir lá a caixinha de diálogo e vai querer que você salve, no caso, em PSD, que não é o que eu queria. Eu queria que gerasse um JPG lá. Por isso que esse comando pasta não serviu para mim. Eu experimentei ele. E caso você tenha uma experimentação, consiga fazer isso, deixa aqui com a gente o comentário no vídeo. Que eu até gravo um vídeo na sequência. Para enriquecer mais o vídeo e contribuir com a gente, vai ser muito legal para todo mundo aprender. Ao invés de você só assistir, você participa do projeto. Então é muito bem-vindo a sua contribuição. Basicamente, o comando pasta, eu não consegui fazer isso. Porque eu queria, mais uma vez, que ele salvasse uma cópia em JPG, dependente do formato que eu tenha gerado. Abriu um PSD, um GIF, enfim, eu quero que ele gerasse um JPG como resultado. Então eu não consegui especificar aqui. Ele diz extensão. Aí eu coloquei aqui, repara aqui, meu arquivo .gif. Aí eu pensei, vou colocar aqui .jpg, né? Repara que aqui ficou .jpg, tá vendo? Mas quando você clica OK, ele pede para você criar uma extensão, tá vendo? Esse é uma extensão. Eu não entendi, porque ele deixa de... É como se ele não reconhecesse que isso aqui é uma extensão, basicamente. Então quando você coloca extensão, ele não me permite criar uma extensão. Ah, vou botar aqui extensão .jpg no final. Aí repara que ele adiciona o nome extensão. Ele está adicionando isso aqui ao nome do arquivo, basicamente. E aqui deixou de ser extensão. Cara, resumindo, eu não consegui fazer isso funcionar como eu esperava. Então por isso que eu não estou utilizando o comando pasta. Mas é legal você entender que quando você especificar a pasta, basta você especificar o destino. E quando você clicar OK, ele vai abrir o arquivo, aplicar essa ação e vai salvar na pasta. Só que aí você não está tendo controle sobre o formato específico. Ele vai salvar em PSD lá e tal. E nos testes que eu fiz aqui, na verdade, ele nem salvava automaticamente. Ele abre uma caixa de diálogo para permitir você escolher qual é o formato que você quer, nome, etc. Basicamente, tá? Então o outro comando é salvar e fechar. Nesse comando aqui, ele só vai salvar e fechar. Então o que significa? Ele vai subscrever o arquivo original. Você pega o arquivo original, jogou para executar o negócio. Ele abre e executa, depois ele salva e fecha. Então ele vai estar sempre mantendo o arquivo no mesmo local. Você pega o arquivo A, ele vai abrir o arquivo A, editar. Aí o arquivo A fica o A modificado. E ele vai salvar o arquivo A modificado em cima do arquivo A. Você perde o original. Eu também não queria. Mas é interessante você saber que existe o comando salvar e fechar e existe o comando pasta. Detalhe importante. Esse comando salvar e fechar, e o comando pasta tem esse comando aqui de cancelar a ação do comando salvar como. O que significa esse botãozinho aqui? Aproveitar e complementar mais a nossa compreensão. Porque na ação aqui, tem o botão salvar, tá vendo? Então esse botão é justamente dizendo, eu quero que você cancele essa ação de salvar das ações, ignore ela e faça exatamente o que está sendo determinado aqui. E o que eu quero nesse momento é justamente o oposto. Então por isso que eu coloquei nenhum. Ou seja, eu não quero que o droplet controle o salvamento do arquivo. O salvamento do arquivo está sendo definido aqui pela própria ação. Então esses detalhes fazem a diferença total para que você consiga gerar o resultado que você quer. Entender essa questão aqui de salvamento. Eu já expliquei. Caso você tenha alguma dúvida, naturalmente é só perguntar aqui embaixo que a gente responde. E se você tiver alguma informação para contribuir, também é muito bem-vindo. Deixa eu aproveitar e fazer outro comentário muito interessante, que é o seguinte, cara. Estamos nos nossos últimos dias, na verdade amanhã é o último dia para você aproveitar a turma de design gráfico. Nós abrimos na turma essa semana, na verdade, né? Então as inscrições para essa turma. Vale a pena você aproveitar o curso. Muito interessante. Lançamos esse curso recentemente totalmente online, com novas aulas. Bem interessante. Então aproveita a oportunidade para você se inscrever nesse curso de design gráfico. As inscrições estão abertas, beleza? Então aproveita e procura no descritivo do link do vídeo um link para acessar a nossa página de curso de design gráfico online. Você vai gostar da oportunidade. O curso está muito interessante para você já aproveitar esse teu carnaval aí. Se quiser curtir o carnaval, curte o carnaval, mas aproveita para estudar. É um momento muito interessante e oportuno para a gente fazer as coisas boas que a gente quer para a nossa vida também. Beleza, Pura? Então fica aí o convite, cara. Aproveita mesmo. Vai lá, clica para você conhecer o curso. Você vai gostar. E se não tiver as matrículas abertas, por motivo qualquer, quando você assistir esse vídeo, não tem problema. Você vai ter a oportunidade de deixar o seu e-mail para ser avisado quando uma nova turma for aberta. E caso tenha uma nova oferta, eventualmente a gente faz uma promoção, alguma coisa bacana. Então deixa o seu e-mail lá e você vai ter essa oportunidade, o que é muito bacana. Show de bola. Então como é que a gente faz para completar a nossa história aqui? Vamos fazer aqui o review do que a gente acabou de fazer para a gente poder fazer uma coisa direitinho. Primeira questão. Você vai especificar qual é o arquivo, no caso o Drop4, que ele vai criar. Qual é o íconezinho? Qual o nome que ele tem e onde está? É o Drop4 que está no desktop. Beleza. Quais são as ações? Ação padrão. E qual é a ação que eu vou criar? É a cor. Que é justamente essa que eu criei. Beleza. Aí a dica de você deixar, omitir as caixas de diálogo, mensagem de erro, deixa aqui para salvar na mesma pasta. E eu coloquei destino nenhum, porque como eu já falei, os parâmetros de salvamento, não quero que o Droplet gerencie, eu quero que a minha ação gerencie e eu já expliquei por quê. Vou apertar OK. Ele vai criar outro arquivo, Drop4, certo? Que é o que eu acabei de criar. Posso pegar aqui, deletar as imagens, fecho novamente aqui e vou pegar aqui uma outra imagem, por exemplo. Pegar essa imagem aqui novamente, pegar essa imagem aqui e vou trazer para cá o Drop4. Bum! Repara, abriu a primeira, repara, abriu a segunda, abriu a terceira, volto para cá, abro a pasta Drop4. Tem lá as três imagens que eu pedi para ele editar, mais a mensagem de erro, que nesse caso está vazia, porque não tem nenhum erro. Certo? Então, esse é o comando Droplet. E eu vou mostrar nesse vídeo agora, para completar como é que eu fiz essa ação, porque você pode ter ficado um pouco na dúvida, caso você queira fazer. É interessante você, aí, nesse caso, você vai ter que ter uma ação específica para cada Droplet que você queira criar, caso você queira salvar em pastas diferentes, basicamente. Porque eu vou mostrar como é que você faz isso, essa ação especificamente, apenas para você entender essa questão de salvamento e fechar o arquivo. Qual é a sacada que tem aqui? Porque, mais uma vez, se você fechar o vídeo, não prestar atenção, você vai achar super bacana, pode até curtir o vídeo, mas na hora que você tentar fazer, pode ter dor de cabeça, porque temos macetezinhos. Então, para facilitar aqui a nossa história, vou voltar aqui para o Photoshop, vou abrir uma imagem, vou pegar essa imagem aqui, trazer você, cadê? Abri a imagem aqui, pum. E vou criar uma nova imagem, vem aqui a mensagem de perfil de cor, essas coisas. É por isso que aquela caixinha de omitir isso aqui, ele vai ignorar essa mensagem. Beleza, então vou deixar essa parada aqui, vou trazer isso para cá, vou botar as ações aqui. Vou ver um pouco aqui, vou trazer isso para cá. Enfim, beleza, então está aqui as ações, eu vou criar uma ação nova, tá? Vou botar aqui ação nova, vou botar aqui nova. Dentro da pasta ação padrão, a tecla de função. Cara, eu não vou explicar isso aqui, já está explicado lá no vídeo de ações. Vale a pena você procurar no descritivo do vídeo. Show. Então, vou criar uma nova, já está nova, o botão de gravação já está ativo automaticamente. Agora, tudo que a gente fizer enquanto esse botão estiver ativo, ele vai gravar naturalmente, você já deve saber. Beleza, vou criar aqui matiz de saturação, vou tirar a saturação. Criou uma, está vendo? Beleza. Aí agora eu vou criar aqui uma nova camada. Não, cancela, não é isso que eu quero não. Cadê? Bota em camada. Só criei uma ação, que é botar em preto e branco. Vou criar uma nova camada, ele automaticamente define, cria a camada. Vou preencher a camada, preencher a camada. Vou mudar a cor aqui, luz, indireta. Que foi o teste que eu fiz? Pum, luz indireta. É isso que eu quero. Agora, apliquei o comando que eu quero, né? Agora eu venho aqui em arquivo, salvar como. Salvar como. Aí eu vou especificar aonde. É aqui que está o segredinho da história. Vou botar em drop e vou colocar aqui JPG. Certo? Vou clicar em salvar. Vou botar aqui 6%, que é o porcentagem que eu quero. Aperto OK. Ele vai salvar em mais JPG. Agora, nesse exato momento, como eu pedi para o Droplet não gerenciar essa questão de salvamento de arquivo, eu tenho que lembrar que o arquivo, quando ele for aberto, usando o Droplet, ele vai aplicar isso, aplicar esses comandos que estão aqui sendo definidos, mas depois eu tenho que especificar alguma coisa para fazer com esse arquivo. Aí o que eu vou fazer? Lembrando que está gravando. Salvar, fechar, salvar. Não. Ou seja, a imagem original não foi salva. Ele só abriu a imagem original, editou, criou uma cópia dela e, consequentemente, salvou em outro local, depois fechou sem salvar. Aperta o stop. Certo? Agora eu tenho a minha nova ação criada. Que, basicamente, esses primeiros parâmetros que estão aqui, é para fazer a ação especificamente, que eu quero, e os últimos dois, é justamente para ajudar no manejo do arquivo. Porque, como eu disse, eu quero que o arquivo seja salvo em uma parte específica, 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 eu quero que ele seja salvo em uma parte específica que está aqui, e quero, automaticamente, que ele seja fechado e não salvo o arquivo original, porque eu quero preservar ele. Basicamente isso. Pronto. Agora vamos criar o nosso Droplet. Vem aqui em Arquivo, Automatizar, Criar Droplets. Eu vou botar um novo aqui, Drop 5. No desktop também, bota aqui em Área de Trabalho. Ok. Drop 5, salvar. Ou seja, ele vai salvar um arquivo, Drop 5.exe, no desktop. Qual é a ação? Nova. Beleza? Show de bola. Já está aqui os omitidos que eu falei. Mensagem de erro também está na pasta de erro. Ok? Não tem problema. E destino nenhum. Como eu já especifiquei claramente no vídeo, por quê? Pum. Apertei OK. Volto aqui para o desktop. Vai ter um arquivo Drop 5 criado. Vou abrir aqui a minha pasta. Vou deletar os arquivos que estão lá. Deixar bem vazio. Vou pegar aqui esse cara. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. E vou abrir os três arquivos no Drop 5. Outros três arquivos. Ele vai abrir. Fechou. Aplicou. Fechou. Pum. Volto para a pasta Drop. Está lá. Tudo criado para mim. Gira automaticamente. A pasta de erros também está vazia, porque não teve nenhum erro. Certo? Então, a questão é a seguinte. Para você utilizar esse comando Droplet, existem muitas aplicações distintas para você redimensionar o tamanho de imagem. Inclusive, para fazer isso especificamente, tem outro comando que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Por isso, inclusive, fica um convite para você se inscrever no canal, para você aprender mais. Quer aprender mais sobre Photoshop, sobre design gráfico, computação gráfica de uma maneira geral, otimização do Windows, a sua máquina. Então, fica um convite para você se inscrever no canal, mas aí clique no sininho para ser avisado. Tá? Então, eu vou gravar mais um vídeo sobre esse assunto. De qualquer forma, o Droplet você pode usar para uma série de coisas. Bem interessante. Se você tiver alguma dica interessante de como pode utilizar isso. Um exemplo. Pô, utilizei isso para determinada finalidade. Coloca aqui no descritivo do vídeo o seu comentário para contribuir, né? Em vez de dizer, é só assistir, porque não participa com a gente do projeto, trazendo também a sua contribuição. Então, ela é muito bem-vinda. E, logicamente, se você tiver alguma dúvida, algum comentário extra, é só fazer aqui embaixo também, que a gente vai curtir e vai contribuir no que puder. Beleza pura? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Se você gostou, já sabe, sua curtida é muito bem-vinda. E lembre-se de você aproveitar a oportunidade para se inscrever no nosso curso de design gráfico. Ótima oportunidade para quem quer elevar a qualidade do trabalho ao nível mais alto, nível profissional. Então, aproveita. Mais uma vez, obrigado. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!